Fala, galera! Aqui quem fala com vocês é o Heitor Fassini e agora tá começando mais um vídeo do Buzzer Beater. Se acompanha a gente nas redes sociais, aqui tá passando o endereço do nosso blog e da nossa página no Facebook. Vai lá, dá um like, acompanha nossos textos que você vai curtir muito o nosso trabalho. Continuando o assunto draft. Na semana passada, o Felipe listou as cinco principais promessas pro draft desse ano. O draft aconteceu, as cinco principais promessas foram selecionadas nas cinco primeiras posições, mas a gente sabe que ser selecionado nas primeiras posições não necessariamente indica que você vai se tornar um melhor jogador. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai listar três jogadores que podem ser surpresas, podem ser grandes steals dessa classe de draft desse ano. E aí, bora rodar a vinheta aí direto pro assunto? Primeiro, a gente tem que lembrar que esse vídeo é mais uma parceria com o Rodrigo Lazzarini do Live College BR. Vai lá, acessa, acompanha o trabalho deles no blog, acompanha o trabalho deles no Facebook, acompanha também o trabalho deles no Twitter, porque eu garanto pra vocês, você não vai achar nada melhor em toda a internet brasileira sobre basquete universitário. O que a gente pode considerar um steal num draft? Stills são aqueles jogadores que acabam virando bem melhores do que eles eram cotados antes de ser escolhido. Você tem que pensar que a maioria dos jogadores, quando vão pro draft, um corpus pra análise de desempenho muito pequeno. Tudo bem que eles são acompanhados desde os seus 15, 14 anos, mas em alto nível, quando eles jogam na NCAA, no basquete universitário norte-americano, eles acabam jogando 20 jogos, 30 jogos. E é isso que as equipes utilizam, os velheiros das equipes, os scouts das equipes utilizam pra avaliar o desempenho deles e pra avaliar em que posição eles acabam caindo no draft e que equipe vai selecionar eles. Pra dar um exemplo de steals recentes, nessa segunda teve a premiação dos melhores do ano da NBA. E o prêmio de melhor defensor foi pra três grandes steals recentes no draft. Kawhi Leonard, draft de 2011, foi apenas a 15ª pick. Ele foi eleito nas últimas duas vezes o melhor defensor, perdeu dessa vez, mas há dois anos ele vem sendo candidato MVP. A gente também tem no draft de 2013 o Rudy Gobert, pivô do Utah Jazz, que foi selecionado na 27ª posição daquele draft. Ele foi, ele tava entre os três melhores defensores. É hoje em dia um dos principais pivôs da liga, uma das principais figuras do Utah Jazz. E o defensor do ano, talvez uma das maiores steals da NBA recente, é o Sr. Draymond Green. Foi selecionado na segunda rodada, apenas na 35ª posição geral no draft de 2012. Hoje em dia, creio que muitas equipes que estavam na frente queriam ter selecionado um cara como Draymond Green. Excelente defensor, excelente playmaker, completo, ele dá a liga pro Golden State Warriors, o Golden State Warriors que foi campeão nesse ano. Bom, vamos deixar de enrolar e vamos para os três caras que a gente selecionou pra comentar como os principais candidatos a estilo desse draft desse ano. Bora lá? O primeiro cara que a gente vai falar é alguém que tá dando pesadelos pra burla no caboclo no Toronto Raptors. Isso porque ele é um mala, e há um mala que é chamado aquele two-way, um cara que consegue ser bom na defesa e um cara que consegue ser bom no ataque. É nada mais, nada menos que O.G. Enunobi. O.G. Enunobi é um mala de 19 anos, tem 2,3 metros de altura, foi selecionado na 23ª posição pelos canadenses do Toronto Raptors. Por que O.G. Enunobi pode ser um cara tão bom pro Toronto Raptors? Sabe que o time do Toronto Raptors, no geral, é um time bem completo. Tem um armador que pode sair, que é o Kyle Lauer, na verdade, se especula muito que ele saia. O armador excelente, um dos melhores da liga, que é o Demar DeRozan. Eles têm, agora, que caminha pra renovação, um ala-pivô muito bom, que é o Serge Baca, e um pivô ofensivo muito bom também, que é o Jonas Valanciunas. O que falta? Um ala. O.G. Enunobi pode se encaixar muito bem nisso, na posição que o Demar Carroll nunca conseguiu desempenhar tão bem, desde que saiu do Atlanta Hawks. Ele tem uma defesa muito boa, ele tem um ótimo trabalho de pernas, ele é muito atlético, consegue jogar muito bem perto do aro também. Terminou a temporada com 18 pontos e 9 rebotes de média. Ele chama também muita atenção, principalmente, pelas suas enterradas acrobáticas que ele fez no basquete universitário. Mas, se ele, cara, é tão bom, porque ele acabou caindo tanto de posição, e acabou sobrando apenas na 23ª posição, acabou sofrendo uma lesão, uma lesão muito grave, no meio da temporada do college. Isso fez com que a cotação dele foi caindo, 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 até que sobrou para o Toronto Raptors. Na verdade, mesmo assim, ele era cotado para ser uma pique de loteria, entre os 14 primeiros no draft. Mas, Toronto Raptors, tá, graças a Deus que conseguiu, mesmo com a 23ª posição, selecionar um cara tão bom, e com tanto potencial de dar certo no seu time na NBA. Bruno Caboclo, que, como a gente sabe, está sempre há dois anos de virar um jogador pronto para a NBA, acaba, sim, tendo o seu espaço cada vez mais reduzido na rotação do Toronto Raptors. Se ano passado ele ficou quase o tempo todo na D-League, esse ano eu aposto que vai acontecer a mesma coisa. A próxima escolha, se realmente virar um Steel, vai deixar muita gente com raiva. A gente está falando dos atuais campeões do Golden State Warriors, que pagaram 3,5 milhões de dólares. Imagina quanto de jujuba que você consegue comprar com 3,5 milhões de dólares. Eles pagaram isso para o Chicago Bulls, para receber a 38ª escolha. Mas espera aí, quem paga tanto para pegar uma 38ª escolha? Isso, na verdade, aparentemente é o valor máximo que a liga permite você pagar como consideração financeira para pegar alguma escolha. Eles pegaram isso porque eles queriam selecionar o senhor Jordan Bell. Por que Jordan Bell? Primeiro, ele é um pivô, ala pivô, de 2,6 metros de altura. Ele acabou sendo selecionado mais baixo também por conta da sua idade. A gente sabe que jogadores cada vez mais velhos, eles não têm uma seleção tão alta, salvo raras exceções. Tem já 22 anos. Ele é um monstro defensivamente. Mesmo tendo uma altura baixa para combater pivôs e alas pivôs, como por conta do seu atletismo e do seu posicionamento, ele torna muito difícil de conseguirem atacar o aro quando ele está marcando. Ele também tem uma envergadura muito, muito extensa e sempre dá tudo de si quando está jogando em quadra, quando está em quadra. Ele acabou conseguindo 11 pontos, 8,7 rebotes e 2,3 bloqueios na sua temporada no college, na última temporada no college. Com o Golden State Warriors precisando de jogadores com salários baixos, você tem que pensar que eles vão ter que renovar com o Stephen Curry, vão ter que renovar com o Kevin Durant, vão ter que tentar renovar com o Igor Dalla para manter o time. Então eles precisam de jogadores com salários mais baixos para conseguir completar seu rooster. E as suas características também se encaixam muito bem para um time que tem um ataque poderoso e que precisa de gente para fazer o trabalho sujo. Ele também, a gente pode lembrar que lembra um pouco as características do Sr. Draymond Green, que também é um grande skill do Golden State Warriors. A gente vai falar do Sacramento Kings, Sacramento Kings que com certeza a gente pode analisar que foi o grande vencedor, surpreendentemente, desse draft. Depois de anos que eles vêm selecionando gente que não conseguia atingir o seu potencial, ou que na verdade nem tinha tanto potencial assim, o Sacramento Kings do Ladivac aparentemente acertou a mão. Na quinta posição eles selecionaram um armador excelente, que é a maior carência da equipe, que é o The Iron Fox. Trocaram a décima posição pela décima quinta e vigésima posição. Na décima quinta selecionaram um ala que vem pronto para a NBA, que é o Justin Jackson e pode substituir assim o Rudi Gay e puderam apostar num cara como o Harry Giles, que no início era bem cotado para as primeiras posições, mas acabou caindo por conta de uma lesão e foi na vigésima posição. Mas a gente está falando aqui da trigésima quarta escolha do Sacramento Kings de Ladivac com o cara que completou a universidade, o Frank Mason, eleito na última temporada o melhor jogador do basquete universitário norte-americano. Ele é um armador de apenas 1,80m mas que tem um poderio ofensivo extremamente excepcional. Ele consegue, mesmo com esse tamanho, infiltrar muito bem, criar seus próprios arremessos, tem um arremesso muito bom de longa distância, já que ele conseguiu aproximadamente 47% de acerto na última temporada. Mesmo a gente sabendo que a linha do college do basquete universitário norte-americano na linha de 3 é um pouco menor do que da NBA, a gente sabe que sendo bom nessa linha já é um passo para você ser melhor do que os seus concorrentes na linha de 3 normal. Conseguiu, em média, 20,9 pontos por jogo. Ele acaba podendo ser uma opção muito interessante de comandar a segunda unidade do Sacramento Kings, mesmo sendo novato. Ele já tem 22 anos e pode ter um impacto muito interessante nessa temporada, mesmo vindo da segunda rodada, o que torna ele um dos candidatos mais interessantes para ser estilo desse draft na NBA. Bom, galera, é isso. Concorda com as nossas escolhas para candidatos para estilo dessa temporada? Tem mais alguém que você adicionaria nessa lista? Então comenta aí na caixa de comentários ou manda por mensagem na gente no Facebook, manda sinal de fumaça, manda pombo correndo, da forma que você achar melhor. Não se esquece também de se inscrever no nosso canal e clicar no joinha ali para dar uma ajudada para o nosso canal crescer e a gente sempre continuar fazendo cada vez mais conteúdo melhor para você. A gente também volta a agradecer o Rodrigo Lazzarini do Live College BR que deu uma mão tremenda e ajudou a gente a construir esse conteúdo de qualidade. Vai lá, acompanha o trabalho deles e lembrando isso porque é um dos melhores portais sobre basquete universitário no Brasil. A gente encerra aqui também com o nosso conteúdo de draft. A gente vai acabar falando mais para frente tanto no nosso canal quanto no Facebook quanto no nosso blog conteúdo sobre a free agency que vai começar agora no dia primeiro de julho. Acompanhe a gente lá continue acompanhando que o nosso trabalho é show de bola e com a sua ajuda a gente vai cada vez crescer mais e fazer conteúdo de verdade para você. É isso. Falou galera até semana que vem um abração para todos vocês. É nóis!